Eu vou mostrar aqui agora uma técnica que você pode utilizar, não que ela seja sempre necessária, e nem acredito que seja necessária nessa imagem especificamente, mas eu vou mostrar como fazer para que você consiga entender como funciona essa técnica, e quando você quiser que o bumbum do bebê fique mais empinadinho, existe a possibilidade de fazer. Então eu estou com essa foto aqui no Lightroom, olha, eu já usei aqui um preset, que eu tenho de ajuste de tonalidade, que eu tiro um pouco do laranja já do bebê antes dele ir para o tratamento de imagem no Photoshop, e agora eu vou clicar aqui com o botão direito, e vou lá para o Photoshop. Aqui, abriu aqui, eu vou duplicar a camada, vou dar um Ctrl J, Command J na verdade no Mac, e agora eu vou, aqui ó, o meu Photoshop ele está em inglês, mas se o teu Photoshop estiver em português, a gente consegue achar da mesma forma. Você vai vir aqui em editar, Puppet Warp, ou distorção de marionete se o seu Photoshop estiver em português. Clico ali, Eu não fiz nenhum ajuste na imagem, tá? Eu vou direto nesse ajuste para mostrar diretamente para você como fazer. E aqui eu tenho a possibilidade de deixar essa malha, ó. Eu posso deixar ela cada vez mais fininha, ó, com variações. Eu, particularmente, não gosto de usar essa malha. Então, eu tiro, eu venho aqui em tirar, na seleção aqui em cima, tá? Você pode utilizar ela e através dela você fazer os ajustes, mas eu prefiro ficar sem ela. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, os fixadores em volta da cabeça do bebê. Porque eu tô protegendo a cabecinha do bebê de se mexer, de distorcer. Eu vou proteger até o cotovelo do bebê, ó. O que que eu faço com isso? Ah, uma coisa que você tem que entender aqui é que se você tentar colocar outro bem pertinho, ele não vai deixar. Tá? Você tem que ter sempre uma distância. O que que acontece aqui? Se você mexer em cada pontinho, ele vai distorcer. Deixa eu desfazer isso que eu fiz. Vou colocar aqui a malha pra você entender, ó. Tá vendo? Vou desfazer, vou tirar a malha. O que que eu quero fazer? Você tem sempre que tomar esse cuidado pra não distorcer nada. Tô desfazendo tudo que eu tô mostrando aqui nesse momento. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer. Se eu quero empinar o bumbum, eu venho aqui e vou puxar? Não. Não é isso que eu vou fazer. Desfaço. Eu vou pegar aqui no pé do bebê, ó. E vou levar lentamente pra cima. Tem que cuidar pra não distorcer. E eu posso pegar outro aqui em cima e puxar um pouquinho, ó. Cuidando pra não distorcer. Quando eu fiz isso, percebam que eu protegi toda a área da cabeça ali onde eu mexi. Agora, eu vou dar um Enter, que é pra dar um OK aqui no que eu fiz. Ó. Antes, depois. Antes, depois. É sutil a diferença, mas percebe como tem diferença? E agora tem uma outra coisa que eu posso utilizar aqui. Eu posso fazer aqui... Posso colocar uma nova camada, se quiser. Ou posso deixar na mesma. Eu vou vir aqui novamente no Puppet Warp. Ou então, na distorção de marionete. E agora eu vou fazer o contrário. Vou proteger essa área aqui. Protegendo... Tô protegendo a área de trás aqui do corpinho do bebê. Vou fixar aqui e aqui. E aqui no meio, eu quero abaixar um pouquinho. Quase como se fosse o Liquify. Mas não tô exatamente utilizando o Liquify. Vou fixar mais um aqui. E aqui, ó. E vou fixar mais um aqui, se ele deixar. Tá? Ele não deixou. Aqui deixou. E aqui, eu vou trazer um pouquinho pra fora, ó. Pra bochecha dele desamassar um pouquinho. Eu desamassei na hora de colocar o bebê na pose. Só que eu senti ainda que tava um pouquinho amassado. Bem pouquinho pra não causar distorção. O que eu não quero aqui é distorcer. Vou dar um Enter. E agora ficou melhor ainda. Olha o antes e depois aqui, ó. Como o bebê já ficou bem mais proporcional. Agora, eu vou finalizar essa imagem. Dei um Ctrl Alt Shift E. Eu posso vir aqui e arrastar. E aqui embaixo, ó. Eu tenho... Como eu levantei essa parte aqui, ó. Eu tenho esse pedaço da manta aparecendo. E aqui, a minha textura tá bem nítida. Então, eu tenho que ver de que forma eu posso corrigir. Pra que ele não apareça. Porque se eu for pegar aqui, ó. Ó. Ele pode aparecer, tá vendo? Porque tem um pouco de diferença de textura. Então, talvez isso não seja o melhor recurso. Eu vou fazer isso. Opa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar toda essa lateral. E vou arrastar pra cá. Aqui já corrigi. E agora, ali embaixo, eu vou no carimbo. Vai ser mais rápido. Eu tô com uma opacidade baixa mesmo. Eu quero que essa diferença seja sutil. Então, eu quero a opacidade baixa. Porque eu só quero mesmo esconder essa linha aqui. Porque eu não quero cortar essa foto. Ó. Quando eu suaviso a linha... Já fica mais fácil. Depois eu posso ainda jogar uma camadinha de cor por cima. Agora, eu vou em tirar o vermelhinho do bebê. Eu já tenho minhas actions prontas aqui na lateral. Então, eu só venho aqui e tirar o vermelho. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, como é que ficou agora o antes e o depois. Consegue perceber a diferença? Tá bem mais simétrico. Aqui no final ainda posso colocar um ajuste. Temos todas essas actions aqui. Essas actions não, esses presets. E eu posso ajustar de acordo com o que me agradar mais. Eu gostei muito desse aqui. Vou colocar ele. E olha a diferença aqui. Consegue utilizar esses presets no pré e no pós-tratamento também. Gostei muito da cor aqui. Então, temos aqui a nossa foto de antes e depois usando o Puppet Warp. Deixa eu voltar aqui no livro. Antes e depois. Olha lá. Antes e depois com o Puppet Warp. Ou distorção de marionete. Para empinar um pouquinho o bumbum do bebê. E aqui a gente finaliza essa imagem. Se você chegou até aqui e gostou do resultado. Vai aplicar isso nas suas imagens a partir de agora. Aproveita para clicar aqui no botãozinho vermelho logo abaixo desse vídeo. Se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para ser notificado cada vez que a gente postar um novo vídeo aqui para você no canal. E aproveita e deixa o seu comentário aqui. Se tiver dúvida, deixa aqui para nós também. Vai ser sempre um prazer poder gerar mais conteúdo de valor. E te ajudar cada vez mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.